Na última semana, a Associação Comercial do município de Rolim de Moura levou até a administração da cidade uma solicitação por parte da maioria dos comerciantes de extinguir os feriados religiosos de terça-feira de carnaval e sexta-feira santa. O projeto foi votado pela Câmara dos Vereadores e aprovado. Entretanto, essa decisão causou polêmica entre a população, fazendo assim que fosse revisada e visto mais de perto os impactos que causaria. É uma matéria muito polêmica, nós sabemos que houve nas redes sociais, até mesmo no comércio, várias discussões nesse sentido, porque nós poderíamos ter chamado a população para ver o que a população entendia, se ela queria isso ou não. Acabou tramitando a matéria e sendo votado e nós entendemos, depois de toda essa comoção social que teve, tanto da parte dos trabalhadores, também como do meio católico. E nós entendemos por bem de marcar essa reunião na data de hoje, que nós conversamos com todos os vereadores que estavam ali presentes, e ali foi deliberado que todos reconheceram que tinha feito um ato falho, um ato errado naquele momento, uma decisão muito precipitada, e queria corrigir isso aí. E de que forma é corrigir? É fazer a votação em plenário novamente. Aí nós deliberamos de fazer essa sessão extraordinária na data de hoje. Ali na sessão da sessão da presidência, pode ver que alguns vereadores nem estavam com as vestimentas apropriadas para o momento, que nós dispensamos essas vestimentas, mas fizemos isso aí para fazer uma correção para toda a população de Rorim de Moura, o meio trabalhador, os colaboradores de empresa. Pedimos aqui desculpa pela decisão equivocada que tomamos anteriormente, mas queremos que a sociedade pode ter certeza que nós fizemos essa correção para beneficiar a população classe trabalhadora do nosso município, e também os católicos do nosso município, com o qual nós respeitamos muito e fazemos parte. O vereador Renato César Morare foi o único que votou contra essa decisão no dia 17, e diz que a sua intenção era realmente proteger os direitos dos trabalhadores. Por duas situações. A primeira, pela situação religiosa. Nós, como os católicos, sabemos da importância de guardar tanto Sexta-feira Santa como também o Corpus Christi. A nossa igreja faz vários eventos nesses dias, ajudando até mesmo a Rorim de Moura, porque muitas pessoas vêm para cá e isso fomenta o comércio, fomenta o turismo nessa situação. E a outra situação, a qual eu percebi dentro do projeto, é de que prejudicaria em muito os colaboradores, os funcionários da iniciativa privada. Por quê? Porque não sendo feriado, as pessoas que trabalham na iniciativa privada iriam ter que trabalhar e não receberiam, não teriam direito de receber a hora extra. E pior, nem pior, nesses dias sempre, sempre os órgãos públicos é fechado. Então, creche, escola é fechado. Essas pessoas provavelmente teriam dificuldade para deixar seus filhos, teriam que pagar uma terceira pessoa para cuidar. Então, na verdade, eles iam pagar para trabalhar. Além de redefinir terça-feira de Carnaval e também a Sexta-feira Santa, como feriados aqui no município de Rolim de Moura, a Câmara Municipal dos Vereadores se desculparam e disseram que foi um equívoco ter tomado essa decisão, sem antes ter consultado a população. A gente fez uma votação aqui na segunda-feira, um projeto que acabou entrando muito rápido, a gente não leu, a gente, na verdade, não é que não leu, a gente não teve tempo de discutir esse projeto e foi colocado em votação. E naquele momento a gente entendia que não ia prejudicar a classe trabalhadora, mas a repercussão na rede social foi muito grande e a gente, no momento que votou, não mensurava todo esse prejuízo à classe trabalhadora. O projeto de lei já foi aprovado e tudo volta a ser como antes. Nós aprovamos aqui em plenário, nós tivemos uma conversa anteriormente à lei com o executivo, através do doutor Elivelto, o coro a gente agradece também a sensibilidade, ele também entendeu que isso era oportuno e nós já encaminhamos, o executivo já vai sancionar essa lei e depois disso aí é só dar publicidade, entendeu? Que daí a publicidade, com a lei sancionada, não tem nada de prejuízo. Aí já resolve, amanhã já é feriado também no município do Carnaval.